A ação foi por meio do NOC, Núcleo de Operações com Cães da Polícia Civil do Paraná, com núcleo aqui em Pato Branco. Na madrugada desta terça-feira, a apreensão de cerca de 15 quilos de maconha estava de posse de um adolescente de 16 anos. Policiais civis iniciaram as buscas após investigação da DENARC, que deu conta de que uma carga de droga estava sendo transportada pela região, sendo que as equipes efetuaram diligências pelas cidades do sudoeste e após monitoramento e acompanhamento, a carga foi localizada aqui em Pato Branco. Com o intuito de ludibriar a fiscalização policial, a carga foi alterada de itinerário e linha de ônibus por várias vezes. Porém, com o trabalho de investigação e apoio do cão farejador Raio do Núcleo de Operações com Cães, a referida droga foi localizada e apreendida. Um adolescente, que é reincidente, segunda vez apreendido por tráfico de drogas, foi encaminhado para a quinta SDP de Pato Branco.